Travessuras ou gostosuras? Gostosuras! E aí galera, vocês fingem que são americanos e estão no clima do Halloween? O Halloween deles é a nossa sexta-feira 13 ou a gente tem uma data especial também? Os monstros deles é o nosso cipererê, né? Então, pra comemorar o Halloween aí, vamos falar de umas séries que merecem ser assistidas nessa data. Ficando especial. Bom, todo mundo acompanhou aí a estreia de Drácula com altas audiências. A gente não deixa pra menos, assistimos e... Assistimos o piloto aí, vamos dar uma comentada no que a gente achou, se vale ou não a pena continuar assistindo aí, não sei. A opinião que a gente tem pra passar pra vocês é, se você é fã de Drácula, curte a história, pelo que me pareceu, tá sendo razoavelmente fiel, né? A história que todo mundo conhece, com a Mina, a mulher que ele se apaixona, o Van Helsing... É, todas essas coisaradas aí, ele bebe sangue, nem uma frescura, tem medo de cruz... Alho! Alho! Tem a mitologia básica do vampiro mesmo, ninguém sai brilhando aí pelo sol... É! É legal que eles fazem bastante referência ao bom e velho Drácula que a gente conhece. O que eu achei bem interessante da série é que eles citam várias coisas interessantes, como o Tesla, o Darwin... Thomas Edison, Jack Estripador... Eu achei bem dinâmico essas coisas, assim, porque eles citam, não é tão importante, não é relevante pra história da série, mas... Mas é legal, né, você se identificar, né, com... Essas referências, assim, é quase um... aquele easter egg que falam, né, que tem filme, série... É, são referências que tornam mais interessante, não é o foco da série, mas... Boa ideia, boa sacada. O da hora, assim, é que às vezes você vê uma galera, tipo, falando grosseiro com ele, querendo desafiar e, tipo... Meu, é lição pra vida isso. Cuidado com o que você fala que você nunca sabe se pode ser um vampirão, daí das médias que você tá falando... É, cuidado. Sai xingando alguém aí e vai que é o Drácula, velho. É, então... Você já sabe o seu fim, né? Não deu uma despertinha pra cima de ninguém, porque, né... A não ser que você seja o Drácula, daí tudo bem, você pode me dar uma despertinha. Não, então é isso. Sobre Drácula, vamos esperar aí os próximos episódios. E uma outra série que também tá começando agora, chama Sleep Hollow. Sobre a lenda do cavaleiro sem cabeça... Não é a mula sem cabeça, viu, gente? Cavalheiro, cavaleiro. E você que fez o Enem, sabe responder a diferença? Ele usava um cavalo, então ele é um cavaleiro ou um cavaleiro? Então, é... Pelo que eu me lembre do filme, falava sobre um espírito, um demônio que voltava pra se vingar. É, um homem que volta na forma de demônio. A série também é parecida com isso, ele, né, parece que ele é um demônio e tal, que veio... Que voltou... Mas a série, ela já tá voltada pra uma outra coisa que... Não sei se é spoiler... Ops, cospito, desculpa. Tipo de gospe na cara de... De quem dá spoiler. Não sei se é spoiler isso, acredito que não. Tem um aviso por qualquer coisa aqui. Isso eu vi no primeiro episódio do piloto, então acredito que não seja. Eles tão voltando pra... Pro lado. Dizendo que esse cavaleiro sem cabeça faz parte dos quatro cavaleiros do Apocalipse. Então, a gente já dá pra ver que eles tão voltando essa história mais pra parte bíblica, né, pra explicações bíblicas e tal. Eu achei uma sacada legal. É, por mais que seja interessante, eu já acho que é uma sacada meio estranha, né, então eu não uso o nome cavaleiro sem cabeça. Usa cavaleiro do Apocalipse. Eu aceito. A lenda do cavaleiro do Apocalipse. Ok. Mesmo assim, eu tô achando interessante essa ideia. Vamos ver a desenvoltura que eles vão levar com isso, né. Ah, não, velho. Se uma ser uma lenda, é uma lenda e ponto. Não mistura as lendas. Sou contra isso. Tipo, o Drácula, eu acho que a única coisa que mais me apeguei foi isso. Se eles se mantiveram fiel à lenda do Drácula, não fizeram ele brilhar. Bom, é isso. Eu não tenho mais tanta coisa pra falar dela. Ela foi um dos pilotos que me interessou pra assistir o próximo, por causa dessa história bíblica aí. Mas, pelo jeito, ela não vai assistir mais por causa dessa história bíblica aí. Mas, assim, outra série aí pra acompanhar. Peguem da primeira, quinta temporada, Supernatural. Tem muita coisa de lenda por trás. Muita, muita, que se encaixa em Halloween. Tem até um episódio especial de Halloween que eles fizeram. Muito da hora. Foi sinal da época que Supernatural era bom. É. Como não estar na American Horror Story, né. Pois é. American Horror Story, acho que o nome é muito mais assustador do que a série em si. Mas, não deixa de se contar histórias de que podem ser assistidas em Halloween. Porque envolve fantasma, gente morta, agora nessa temporada bruxas. Na temporada passada... Loucos. Loucos. E... Gwyn. Também é uma série que dá pra você assistir nessa época aí bizarra. Tem bastante coisa loucura, assim. Monstros muito estranhos que... Eles têm os nomes próprios dos monstros que aparecem na série lá. Mas vale a pena também entrar na listinha aí de Halloween. Bom, então é isso aí, galera. Se você gostou, dá o joinha. O típico like. O típico like. O típico... A típica compartilhada no Facebook aí. Desculpa a gente que a gente demorou um tempão pra voltar a gravar que... É, tipo, eu queria até falar disso. É... Desculpa, galera, que a gente demora pra gravar, mas esse vlog é feito por duas pessoas. Isso assim, se uma pessoa não pode gravar no dia porque tá ocupado ou se tem algum problema, a outra pessoa não pode gravar também. Puta de saforo ele gravar sozinho sem mim, né. É... Não dá, então a gente vai tentar evitar isso. E não esquece de curtir os nossos parceiros no Facebook, o Seriados Brasil. Prazo de série. Tá aqui na descrição do vídeo. A gente tá com mais um parceiro aí agora, o seriadosconteudo.com. É o site, passa lá, dá uma conferida. É, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Um beijo, com Deus. Um abraço e até a próxima aí. O que significa Sleep Hollow é? É o nome da cidade. Hollow. Mas é o nome da cidade. Quem nunca viu o Itigo, né, Bruno? Hollow. 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 Oco, dorminhoco. Oco, dorminhoco. Bom, tem uma série nova aí, chama Oco, dorminhoco. Ou, use o nome inglês, Sleep Hollow. Que bosta, né? Com certeza, Hollow tem alguma coisa a ver com o demônio, alguma coisa. Porque eu assistia Bleach e eles eram, sei lá, tipo, os seres do mal. Eu tenho uma regra. Se a série me cativou nos cinco primeiros minutos, se nos cinco primeiros minutos eu já tô pensando em quantas temporadas, se ela já foi cancelada ou não, e se os atores continuam vivos, porque hoje virou moda, tô morrendo, desculpa, mas é verdade, é sinal que eu vou acompanhar a série até o final loucamente. Teve até um inscrito, não lembro quem era, mas pediu pra gente manter a constância aí nas postagens, eu acho que isso é interessante mesmo. É, foi meio que uma dica que ele deu pra gente, valeu. Tem o Daniel Ricardo que recentemente cobrou vídeo novo da gente, tá aí Daniel. Eu queria agradecer também ao Vinícius Brito Vasconcelos, uma errata, que vistas fazem isso, né, a gente também. Just Fight começa em Miami, obrigado. A gente não tava lembrando, não sabia se era Nova York, não era bem nem Miami. Ah, e na hora que a gente tava gravando, a gente não quis parar pra pesquisar também, e foi assim mesmo. Mas ele lembrou aí. É. Muito obrigado. Obrigado.